dia, comunicado. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão o seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei complementar 20.0 2020, autoria do deputado Coronel Mocelin. Projeto de lei 275.4 2019, autoria do deputado Sargento Lima. Projeto de lei 360.0 2019, autoria do deputado Ricardo Alba. Votação. Votação da redação final do projeto de lei 231.3 2020, autor, comissão parlamentar de inquérito, cria figura do manual de manutenção com a entrega concomitante à inauguração da obra pública e adota outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 233.5 2020, autoria do deputado Felipe Estevam. Estabelece medidas que garantam a saúde e preservação da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em casos de epidemia, pandemia ou surto provocados por doenças infectocontagiosas, em especial a pandemia da Covid-19 e adota outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Amin. Muito rápido. Queria anunciar a presença do vereador Rangel, de São Francisco do Sul, e também do Léo Hoffmann, também com o Ednei Gesser, de Antônio Carlos, que se fazem presente. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Votação da redação final do projeto de lei 291.4 2019, autoria do deputado Felipe Estevam. Institui o selo acessibilidade nota 10 como forma de certificação oficial aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 503.8 2019, autoria do deputado Coronel Mocelin. Dispõe sobre o dever de retirada pelo proprietário dos bens móveis por ele entregues aos prestadores de serviços de assistência técnica. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 30.7 2019, a autoria, deputada Paulinha, institui no âmbito estadual o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, com emenda substitutiva global e subemenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 108.1 2020, a autoria, deputado, delegado Ulisses Gabriel, altera a lei 16.383 de 2014 para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular, unindo de roubo, furto ou apropriação em débita, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 267.4 2019. Autor, deputado Kennedy Nunes, institui o dia de conscientização contra a prática do aborto no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 296. Autor, deputado Fernando Krelink. Solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública informações acerca do quadro de praças da Polícia Militar em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 297. Autor, deputado José Lopes. Solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública informações acerca do plano de carreira da Polícia Civil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 298. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da obra de restauração do pavimento e aumento da capacidade da SC 417. Trecho. Entroncamento SC 416. Entroncamento contorno Garuva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 299. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do andamento do projeto da rodovia estadual entre os municípios de Rio Rufino e Urubici. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 279. Autoria, deputada Luciana Carminati. Cumprimentando a diretora da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência pela passagem dos 40 anos de luta por direitos e conquistas das pessoas com deficiência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 280. Autoria, deputado José Milton Schaeffer. Cumprimentando o prefeito do município de Pedras Grandes pelos 144 anos de imigração italiana para a colônia imperial de Azambuja. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 281. Autoria, deputada Ana Campagnolo. Cumprimentando a empresa Nex Shipping pela eleição como melhor empresa para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 282. Autoria, deputada Dirce Ederscheid. Cumprimentando os policiais militares. Sargento Luciano Roberto Soares e soldado Priscila Martins Moreira Conratti. Pelo ato de bravura durante atendimento à ocorrência que resultou no salvamento de uma criança de quatro meses no município de Antônio Carlos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 283. Autoria, deputado João Amin. Cumprimentando a promotora de justiça, Jorgelita Toneira Favareto. Pela reeleição na diretoria da Associação Catarinense do Ministério Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 284. Autoria, deputado Valdir Cobalchini. Solicitando ao ministro da Infraestrutura a construção de um viaduto ou elevado na BR-153 no trecho de interseção das BR-153 e BR-282 no município de Irani. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimentos 657. Autoria, deputado Sargento Lima. Solicitando à diretora-presidente da Cazã informações acerca do rompimento da barragem de esgoto no bairro Lagoa da Conceição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 636 a 641, 643 a 656 e 658. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 905 a 931. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Na sessão de hoje não temos oradores inscritos em explicações pessoais. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.